A Morena Sertaneja A Morena Sertaneja Lata d'água na cabeça, da cacimba para casa Traz a lenha, faz o fogo, mói o milho e não se atrasa Se tem festa na ribeira, pula e dança a noite inteira Tão quente quanto uma brasa Eita Morena do corpo de violão Do rosto bem arrivado, sem retorços de salão Sempre que vejo uma Morena desse forte Meu peito bate mais forte que é pancada de pilão Eita Morena do corpo de violão Do rosto bem arrivado, sem retorços de salão Sempre que vejo uma Morena desse forte Meu peito bate mais forte que é pancada de pilão Eita Morena do corpo de violão Do rosto bem arrivado, sem retorços de salão Sempre que vejo uma morena desposta, meu peito bate mais forte que a pancada de vilão Eita morena do corpo de violão, do rosto bem ativado sem retrocesarão Sempre que vejo uma morena desposta, meu peito bate mais forte que a pancada de vilão